O Paz do Senhor queridos, grande abraço, oração para que Deus venha abençoar os dizimistas do nosso ministério em nome de Jesus, amém? Eu quero apresentar a todos que tem abençoado essa obra financeiramente, mantido essa obra. Essa obra está no ar, primeiramente Deus e vocês que têm mantido esse trabalho. Que Deus abençoe vossas vidas. Eu os abençoo com a passagem bíblica que está em Lucas, capítulo 6, versículo 38, que diz assim Deem e lhe será dado uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante Será dada a vocês, pois a medida que vocês usarem, também serão usadas para medir a vocês. Então, a medida que eu uso diante de Deus e para abençoar a obra dele, isso retorna para a minha vida. O texto começa dizendo de e será dado a você uma boa medida, calçada, sacudida e transbordante Então, Deus, ele é aquele que muda a projeção das nossas vidas financeiras. Eu tenho convicção de que Deus vai abençoar a tua vida. E aqui eu quero fazer menção aos dizimistas. Poderosamente, Marlene Freire, Euridio Santos, Sandra Fraga, Miriam Pinto Cardoso, Valmirete Bispo, que são dizimistas desta obra. E os ofertantes, Pedro Santos, Clarice Suzana e Elaine Theodoro. Que Deus venha multiplicar o lagar de cada um de vocês. Amém? Recebam da parte de Deus. Ao fazer essa oração, abre as duas palmas das mãos para cima, enquanto eu coloco as minhas abençoando tua vida. Pai querido, Pai amado, Criador dos céus, Criador da terra, vai abençoando a nossa vida financeira, Papai. Mandando, meu Deus, dos céus, bênçãos em todas as áreas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aquele que trabalha de motorista, de aplicativo, tenha muitos clientes. Aquele que tem comércio, seja muito abençoado também com muitos clientes. Aquele que é aposentado, meu Deus, que não haja desvio do seu dinheiro. Que ele possa abençoar, que ele possa render, multiplicar, meu Deus. Porque essa pessoa vive apenas dessa pensão ou dessa aposentadoria. Meu Pai, eu oro pelas vidas que vêm oferecer diante de Ti as primícias. Deus, é isso que tem sustentado esse ministério que o Senhor tem me colocado à frente. Obrigado, meu Deus, por cada desimista, por cada ofertante. Multiplique a vida deles financeiramente e também, meu Pai, na área da saúde. Dê saúde a cada um deles. Se por um acaso, Pai, nas casas dessas pessoas, esteja alguém desempregado, seja filho, seja neto, seja marido. Que eles venham, meu Pai, ter as portas abertas de emprego em nome do Senhor Jesus. Eu peço isso. Meu Pai, eu abençoo todas essas vidas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que haja fartura no teu lagar, em nome de Jesus.